Há um barro e feliz que há no céu, onde não há tristeza, meu nome ao céu, onde estamos que há no abrigar. Há um barro e feliz que há no céu, onde não há tristeza, meu nome ao céu, onde estamos que há no abrigar. Há um barro e feliz que há no céu, onde não há tristeza, meu nome ao céu, ondezam amém, Amém. Amém. Amém.